São Francisco, com o teu amor faça de mim uma pessoa cheia de bondade, para que eu saiba consolar os desconsolados e compreender a todos com amor, sabendo perdoar aqueles que me ofenderam, pois é vivendo que se aprende a ser uma pessoa melhor e compreensiva com aqueles que não me compreendem, perdoando aqueles que não me perdoam e amando aqueles que não me amam, cuidando dos fracos e dos oprimidos com amor e a capacidade de compreender a cada um em sua necessidade, conforme a vontade de Deus. E com o exemplo de um santo tão santo perto de Deus, eu quero ser generosa e seguir o seu exemplo. São Francisco, obrigado por estar comigo, me ajudando a consolar aqueles que precisam de consolo. Os desabrigados que precisam de abrigo, os desolados que precisam de um abraço e de levar a paz aos que se encontram desassossegados. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco, onde eu ver ódio, que em teu nome eu leve o amor. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco, faça de mim um instrumento de vossa paz. Ressuscitou ao terceiro dia. Amém. 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 Amém.